Bom dia, estamos aqui para mais uma Devocional, seja muito bem-vindo, quero compartilhar um pensamento bíblico com você. Tenho certeza que Deus vai te abençoar muito nesse dia. Quero falar sobre o tema hoje, a recompensa dos justos. Versículo 11 do Salmo 58 diz, Então os homens comentarão, de fato os justos têm a sua recompensa. Com certeza há um Deus que faz justiça na terra. Então o Salmo 58 começa perguntando aos poderosos desta terra se eles agiam de fato com justiça e a palavra de Deus responde, não. Vivemos dias políticos de muita incerteza e turbulência e a pergunta é, os poderosos desta terra fazem justiça? A palavra responde, não. Por quê? Porque o Senhor quer nos lançar ao único lugar deste mundo que pode nos trazer descanso e uma justiça realmente verdadeira, onde possamos nos alicerçar com o coração realmente confiante, que é a palavra de Deus e a presença de Deus. Então, li aqui o último versículo que fala sobre a recompensa dos justos. Então no verso 9 fala assim, Os ímpios serão varridos antes que as suas panelas sintam o calor da lenha, esteja ela verde ou seca. A palavra está falando da vida passageira. A palavra está falando que a vida passageira, a vida nesse mundo, ela é, vou usar uma palavra difícil aqui, efêmera. Ela passa rápido, seca-se a erva, cai a sua flor. É uma vida muito passageira. Agora, os justos, versículo 10, se alegrarão quando forem vingados, quando banharem seus pés no sangue dos ímpios. Aqui mais uma alusão à justiça retributiva. Por fim, os homens comentarão, depois de tudo, quando tudo terminar, De fato, os justos têm a sua recompensa. Com certeza, é um Deus que faz justiça na terra. Essa palavra, depois de uma meditação, de uma reflexão sobre a vida sem Deus, a vida do ímpio seguindo o seu próprio coração, a palavra faz uma alusão à esperança de que a vida terá uma recompensa para aqueles que se comportaram nela com justiça, buscando o caminho de Deus. Vou usar um exemplo aqui, vou usar o exemplo de Noé. Jesus usou o exemplo de Noé em seus dias também. Noé foi um homem justo em sua geração. Uma geração corrompida, uma geração que se afastou muito de Deus, muito parecida com essa geração descrita aqui no Salmo 58. Noé, ele andava com Deus. A Bíblia fala que ele trouxe descanso aos seus pais. Ele decidiu viver uma vida diferente, em oposição. Ele gastou a vida dele com uma palavra. Ele recebeu uma palavra. A palavra que ele recebeu de Deus foi construa uma arca. Diante de todas essas atrocidades, diante de tanta violência, diante de uma vida sem Deus, diante de uma sociedade sem Deus, construa uma arca. Essa palavra, construa uma arca, definiu a vida de Noé e dos seus filhos. Eles construíram uma arca, em obediência a uma palavra de Deus. A vida de Noé foi definida pela palavra de Deus. Quero dizer para você que a recompensa dos justos, ela vem quando esse justo anda sobre a palavra que Deus deu a ele, pela fé. Noé também é um herói da fé, porque ele construiu aquela arca pela fé. E ele andou em fé todos os seus dias, andou na fidelidade de Deus. De fato, os justos têm a sua recompensa. E a recompensa de Noé, da sua família, foi a sua salvação. Porque com certeza ele tinha esperança que havia um Deus que faria justiça. E o Senhor fez justiça. E a família de Noé foi abençoada, porque Noé decidiu caminhar sobre uma palavra de Deus. Caminhe sobre a palavra de Deus. Porque se você caminhar sobre ela nesse dia, nos seus dias aqui na terra, com certeza você será recompensado. Assim como a vida de Noé, a minha e a tua vida, elas consistem em uma jornada com Deus ou sem Deus. Noé escolheu andar com Deus. Noé escolheu ser um descanso de Deus naquela geração. Pela fé, ele construiu uma arca. Pela fé, sua vida foi definida por uma palavra. Que a palavra de Deus defina a sua vida. E você encontre a recompensa dos justos. Senhor, obrigado por esse dia e por esse tempo. Queremos, assim como Noé, viver uma vida na tua presença. Queremos que a tua palavra defina a nossa vida. Não queremos ser como os ímpios. Não queremos ter o destino dos ímpios descritos aqui no Salmo 58. Mas cremos sim. Pai, como diz o último versículo desse Salmo aqui. Na verdade, a recompensa para o justo. Há um Deus com efeito que julga toda a terra. Obrigado. Queremos desfrutar da tua recompensa. Queremos andar na tua palavra neste dia. Queremos andar na tua palavra nos últimos dias aqui deste ano de 2022. O Senhor é bom em todo o tempo. Confiamos em ti e entregamos mais essa devocional. E esse dia é o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Amém. Obrigado.